Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu tenho flow, eu tenho dom, do rei me faz o amido Go não, não tá bom, nossa partida não parou Peço desculpa pro Phantom, aquele pipi te magou O pit da fazer pom pom pom, cheque o som, faz talão Sala então chega tá agressiva, pipa, 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 pipa Cheque o som, faz talão, sale então chega tá agressiva, pipa, 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 pipa Mas eu só quero te hilar, eu deixo a filha me levária O couro não tem nada a pé, é mais do que tu dá bateria Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ai 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 ya O bingo não toca com duro Don Quixote toca quando querem O nosso estilo da sichere A hipocrisia vos controla, macacos prazes na gaiola Não é bifo, é censura, esmonos e estов em altura Eu gosto quanto istoto, tenho simpatia pelo bingo Mas não tô com estilo de gringo É sustenção, não é nosso É música do mundo, ela Fica difícil me julhar Eu só parei The Big Fire Hoje eu só quero te lar Eu deixo a filha milagre O caro não tem nada a ver É mais do que tudo da bactéria Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu tenho flow, eu tenho dão Do rei me faz o amigo Dou não, não tá bom Nossa batida não para Eu peço desculpa pro Phantom Aquilo que fez de uma gol Me te dá pra ser pão, pão, pão Já que eu sou, faz palom O brigo não toca com o duro Não te choça e toca com a duqueira O nosso estilo tá bom A hipocrisia vos controla Macacos transos na gaiola Não é bico, é censura Raspando os estados em altura Hoje eu só quero te lar Eu deixo a filha milagre O caro não tem nada a ver É mais do que tudo da bactéria Tá aqui Tá aqui Tá aqui Arroba Estilo angolano Tá aqui Ai 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 Boa! 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 Daqui! Daqui! Ai, 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 ai